Queria dizer que eu reagi, entendeu? Não tem sinusito que me... Não vou nem falar, né? Vou aperrear não, porque vai que... Reagi. O que eu acho engraçado é que o povo, quando tá na praia, o cabelo fica bem garoto do mar. O meu, ele fica... Úmido e enganchando. Tem que prender, senão... Parece até que tá sujo. Eu lavei ontem. Tem que lavar de novo. Fazer um rabo aqui, ó. E quando vocês me virem com rabo e cavalo... Eu gosto também, mas normalmente é que o cabelo tá muito sujo. Ou úmido, como tá hoje. Ninguém sabe o que é pior. Ó, o texto tá passando agora. Gente, eu quero que vocês entendam que esse ano a gente tá fazendo diferente, então vai ser um grande espetáculo, início, meio e fim. Tudo amarradinho. E eu quero que vocês valorizem a transmissão. Se for ficar em casa, vai ter como doar mesmo de longe. Ajuda a gente, viu? Que o nosso evento é pro Unicef. E é isso. Frio na barriga. Vou fazer número dois pela décima vez, só hoje. Mas eu tô ansiosa. Vamos que vamos. Oi, gente. Eu sou o Yudi. Eu que vou estar hoje no Instagram dela. A maior do Maranhão. Gente, é ele. Se minha conta cair, eu já sei que eu vou mandar prender, né? Eu vou escolher três fãs da Tainara pra aparecer aqui, viu? Ah, eu quero depois... Bota os mais animados. Que vem uma galera animada. Eu também quero três... Eu quero de todas as regiões. Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste. Então, ó. Me achem aí, tá bom? Beijo. Beijo.